E o Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a redução da quarentena para pacientes com Covid-19. Segundo a nova orientação, o isolamento será de no mínimo 7 dias, desde que não haja sintomas. De acordo com a pasta, é possível fazer o exame RT-PCR já no quinto dia. O isolamento é de no mínimo 7 dias. Entretanto, se ao quinto dia completo, o paciente estiver sem sintomas, sem sintomas respiratórios e sem febre e sem uso de medicamento artitérmico, e há pelo menos 24 horas, ele deve, se ele optar, ele pode testar nesse quinto dia. O nosso isolamento é de 7 dias, mas ele pode testar no quinto dia, desde que ele esteja sem sintomas, sem febre, sem uso de medicamento artitérmico e por pelo menos 24 horas.